E aí, como é que vocês estão? Bom, gente, para a aula de hoje, como sempre, né, nós vamos começar fazendo um exercício, né, sobre a aula passada, que foi a aula do verbo to be, lembraram? É, essa aula da semana passada, que inclusive deixarei o link aqui na descrição desse vídeo, para você que perdeu a aula passada, você possa ir lá e dar uma olhada no verbo to be, né, e aprendemos na semana passada. Vamos fazer um exercício, certo? Vamos fazer um exercício sobre o verbo to be antes da aula de hoje, certo? Como uma espécie de reveal, né, uma revisão para que vocês assimilem melhor, né, e essa revisão, parte dela, vocês receberão o material na escola, junto à escola de vocês, a escola vai entregar para vocês essas atividades, tá bom? Eu recortei uma delas, que é para a gente fazer aqui, para a gente treinar, tá bom? Se vocês já estiverem com ela em mãos, ótimo, excellent, excellent, e aí vocês já, comigo aqui, já vai tirando suas dúvidas e vai respondendo nas suas atividades, tá bom? Vamos lá, vamos para a primeira parte da aula de hoje, revisão sobre o verbo to be, um exercício, let's go! É isso aí, let's go! Sem mais delongas, vamos lá para uma questãozinha simples sobre o verbo to be que aprendemos na semana passada, tá aí, ó, complete com to be, am, is or are. Lembrem-se da semana, da aula da semana passada, que o to be, ele é representado por am, is or are, certo? E para cada pronome desse, eu tenho que usar um to be correspondente, aí ali tem I, qual é o to be que eu uso para o pronome I? Muito bem, você que aceitou, congratulation! É o am, muito bem, por isso que é I am, very good, let's go! Vamos lá para a próxima, you! Assim como I e you, sempre será acompanhado daquele lá, ó, do caipirazinho, are, are, you are, you are, sempre you é are, vocês erram isso, coloca aí o am, you is, né, não pode, you é sempre are. As terceiras pessoas que tem ali, ó, he, she, it, fácil, hein, é só lembrar, he, she, it, qual é o verbo, to be, que eu complemento ali, é o is, is. Então vamos lá, he is, she is, it is. E depois nós temos os plurais, já sabemos que o you é sempre, you é quem? É o are, por isso que eu já completo logo ali, are. Falta só o we e they, que são os plurais, né, o we, nós, you, vocês, they, eles ou elas. Como é que eu coloco o plural em inglês do verbo to be? É o are. Muito bem, você que acertou, congratulations, congratulations. Muito bem, vamos agora à letra B, a letra B. Na letra B tem dizendo complete com o to be. Preste atenção na tradução, olha lá, preste atenção. Vamos lá, vamos fazer o que pede o iniciar, o enunciar. Vamos prestar atenção na tradução, eles são meus amigos. Aí lá em cima tem os quadrinhos para vocês, para encher, vocês vão preencher ali. O que é que está faltando? Eles são. Está vendo? Como é que eu digo eles são em inglês. Para completar lá a frase A, my friends. A resposta certa é they are, they are. Muito bem, they are. Congratulations, você também que acertou. E ali agora vamos para a letra B. Letra B, vamos lá ver a tradução abaixo. Está dizendo que ela é minha mãe, ela é minha mãe. My mother, tem lá. Como é que eu vou completar aqueles quadrinhos ali com ela é, ela é, ela é. Como é, ela é em inglês, como é? Ela é, é. She is. She is. Muito bem, você que acertou. Parabéns. Vamos lá, vamos lá. Letra E. Letra E. Letra E. Tem ali happy. Somente happy. E atrás, na frente, tem nós estamos ou nós somos. Felizes. Ó, como é que eu coloco ali nós somos ou nós estamos. Como é? Nós somos ou nós estamos. Em inglês é we are. We are. Very good. We are. Eu sei que você está acertando porque você prestou bastante atenção na aula sobre o verbo to be. Muito bem. E para finalizar esse exercíciozinho básico, nós temos ali a frase I student, que está faltando. Você é um estudante. Olha, como é que é você é? Você é. Ah, essa é muito fácil. Essa é muito fácil. Lembrando que ali tem um artigo que a gente aprendeu em aulas passadas também, hein? Um artigo indefinido ali, ó. A. A. Que é antes de ir, student. Student começa com a letra S. É uma consoante. Por isso que ali tem A. Um estudante. Muito bem. A student. Ou a student. Mas para completar o verbo to be, que é a nossa revisão de hoje. Qual é o verbo to be que está faltando ali com o pronome you are? Muito bem. Você é. E you are. Muito bem. Muito bem. Você que acertou. Parabéns. Congratulation. Você está no caminho certo. Continue estudando. Keep studying. And let's go to the class. Muito bem. Muito bem. Very good, Lily. Very good, Pippi. Very good, Gigi. Today is a lesson number seven. Lesson number seven. E para tanto... Ooh, fat family. Ooh, fat family. É isso aí. Nós vamos estudar. A family. A family. A family. The family members. Venham. Venham todos. Convide todos os seus amiguinhos. E vamos estudar. A family. A family. Os membros da família. The family. This is my great family. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, esquece isso! Vamos falar sério! Vamos falar sobre a família Esqueçam essas músicas rapaz Vem aprender agora aqui a falar Como é que se diz Mother, father, grandmother Grandfather E todos vamos aprender um new vocabulary Sobre a Family members Isso mesmo Vamos lá Vamos lá início, vamos lá Vou colocar aqui um quadro aqui para vocês, vejamos Aqui nós temos Como vocês podem ver Um quadro da family members Que são os membros da família Coisa linda aí a foto que eu escolhi Com todo carinho para vocês Olha lá Vamos lá Na nossa família A base da nossa família Nós temos os nossos avós E avós Em inglês Se chama grandparents Grandparents Anotem aí Grandparents Que são os avós E os avós Grandparents Quem são eles? Quem são eles? Ele é o Grandfather Grandfather E a Grandmother E a Grandmother Certo? Esses dois nomes Também podem ser substituídos Por um nome mais curtinho Pode ser chamado de Grandpa E também pode ser chamado de Grandma Grandma E Grandpa Assim como nós usamos também Aqui no Brasil O brasileiro fala assim Vovó e vovô E também fala avó e avô É a mesma coisa em inglês Eles têm essa sintonia Grandfather Avô Grandmother Avó Mas vovô De uma maneira mais carinhosa É Grandpa E vovó De uma maneira mais carinhosa É Grandma Agora nós vamos para os Parents Em uma aula passada Eu falei cuidado com essa palavra Parents Parents Que não são parentes Hoje vocês vão aprender Logo em seguida Como diz Parentes Em inglês Parents Significa os pais Os pais O que são eles? Vamos lá Aqui de lado nós temos Esse rapazinho aqui Do olhão E ele é o Father 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 É o Father Que também pode ser chamado de Daddy 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 É a maneira carinhosa Pai e papai Father Daddy A mesma coisa nós temos com a nossa Mother Mother Significa mãe Mother Mother Que ela também pode ser chamada de Mom Mommy Certo? Pode ser chamada de Mommy Né? Mãe Mamãe Em inglês E nós temos ali o Brother Brother Que é o irmão e uma palavra muito usada na língua portuguesa Todo aquele irmãozão que a gente tem um amigão a gente chama de Brother Olha aquele ali é o My Brother Brother vem disso É irmão em inglês Né? E nós temos ali a Sister 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 Que é a irmã Né? Muito bem Mas Nós também temos palavras correlatas com essas duas aí Que fazem parte do family members Desse vocabuário Né? Que eu posso dizer também o chamado de Filho O filho Como é que eu chamo o filho? É Son 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 Tem ali ó Filho Son Né? E a filha Daughter 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 Se escreve aí ó Como você tá vendo aí Mas se pronuncia Daughter Só recapitulando Vamos lá Nós temos o Grandfather Grandmother Father Mother Brother And Sister Muito bem Anotem tudo aí Vamos agora a próxima parte Só lembrando de um detalhe A palavra Filha Filha Em inglês Ela tem duas pronúncias Você pode falar Daughter Daughter Mas também pode falar Daughter Daughter É Tem essas duas pronuncias que você pode usar Para falar a mesma palavra Filha Daughter Ou Daughter Ok? Agora vamos para a segunda parte Que é para falar sobre os parentes Eu não falei que a gente ia aprender parentes em inglês Parentes em inglês Se diz Relatives Relatives Isso Parents Significa pais Parentes em inglês é Relatives Então agora vamos aprender o New Vocabulary Que é sobre os Relatives Então vamos lá Vamos lá Vou colocar aqui para vocês Vamos lá Os nossos Relatives Quem são eles? Ó Nós temos o Ankle Que é o irmão do meu father Não é isso? É o Ankle Que é o tio Ankle Nós temos A irmã da minha mãe Que é a tia Como é tia em inglês é Auntie 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 E nós temos também Quem? Os filhos dos nossos tios Né? Quem são eles? São os nossos cousins Cousins Né? No plural No singular Cousin Essa palavra cousin Tanto serve para primo Ou para prima Né? Ela é uma palavra só Cousin Que é o meu primo Ou a minha prima My cousin E nós também temos Aqueles Sobrinho Né? O sobrinho Ou a sobrinha Que é o meu sobrinho Ou a minha sobrinha Como é que diz Sobrinho ou sobrinha em inglês? Né? Sobrinho em inglês Nephew Nephew E sobrinha Nithy Nithy Muito bem Aí nós temos os Relatives Ok Muito bem Chegamos aqui Ao final da nossa aula de hoje Né? Que foi o New Vocabular Sobre os Family Members Né? Que é um vocabulário Que a gente sempre está estudando Sempre está estudando Para não esquecer A gente estuda ele Nas 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 fases iniciais E também estuda Também nas fases intermediárias Né? Porque tem algumas palavras Ou outras Que a gente aprende Que ficou para lá para trás Tá bom? É... Anotem tudo no caderno de vocês Tá bom? Para finalizar a aula de hoje Eu vou deixar vocês com uma breve homenagem Que eu fiz Para o dia dos pais Né? Eu fiz uma homenagem Para todos os pais E... Daí da nossa... Na querida cidade Os pais dos nossos alunos Certo? Vou finalizar o vídeo Vou deixar aí para vocês O... Uma homenagem que eu fiz Para vocês Tá bom? É o Father's Day Que estamos aqui Quase chegando Aos dias dos pais, né? Que é esse final de semana Que é o Father's Day, né? Então... Happy Father's Day Everybody Happy Father's Day Então... Feliz, né? Feliz dia dos pais Para todos vocês For everyone Happy Father's Days For everyone Ok Vou ficando por aqui Fiquem aí com a minha homenagem Para... Se quiser seguir lá o Instagram É só seguir lá Teacher Alci Tá? E... Deixa lá seu comentário Deixa lá seu like Se você gostou dessa aula Também deixa seu like Não esqueça de deixar o like aí Pra fortalecer aí O trabalho Da gente aqui Beijão Kisses for you Ok See you next time Bye bye I love my daddy 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 Yes, I do Here's a kiss And a hug For you Thank you daddy For all you do Happy Father's Day Happy Father's Day Happy Father's Day Happy Father's Day I love you 除ço Merry Randy Toe Heave And a hug Toe �� melt Toe Poe Doe Doe